Navio 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 Rainha 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 Mantaiga 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 Médico 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 Páre 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 Wanda Tambor 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 Minuto 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 Batida 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 Folha 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 Navio Navio Rainha Rainha Manteiga Manteiga Médico Médico Par Par Vanda 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 Tambor 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 Minuto 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 Batida 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 Folha Folha Apagador 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 Campo Campo Bolo 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 Estrada 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 Avô 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 Exercício 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 Ombro 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 Machucar 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 Novo 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 Mangueira 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 Apagador 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 Campo Campo Bolo 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 Estrada 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 Avô 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 Exercício 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 Ombro Machucar Novo Novo Mangueira Guerra Guerra Sino 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 Puxar 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 Tia 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 Vegetal 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 Tubo 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 Dormir 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 Vermelho 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 Irmão 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 Cozinhar 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 Guerra Guerra Sino Sino Puxar Puxar Tia Tia Vegetal Vegetal Tubo Tubo Dormir Dormir Vermelho Vermelho Irmão Irmão Cozinhar 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 Cor 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 Cinzento 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 Diao 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 Popped 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 Pobre Pescoço 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 Ódio 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 Cortina 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 Mundo 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 Mudeira 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 Madeira Inverno 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 Cor Cor Cinzento Cinzento Leão Leão Pobre Pobre Pescoço Pescoço Ódio Ódio Cortina Cortina Mundo 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 Madeira Madeira Inverno Inverno Irrave 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 Futebol Futebol Retorna 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 Dirigir Ensinar 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 Justo Balanço 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 Ponto 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 Seguro 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 Mentira 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 Errado 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 Futebol Futebol Retorna Retorna Dirigir Dirigir Ensinar Ensinar Justo 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 Balanço 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 Ponto Ponto Seguro Seguro Mentira 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 Assim 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 Verde 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 Calendário 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 Sobre 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 Verde 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 Fique Linha Senhor Tienes Tênis 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 Assim Assim Verde Verde Calendário Calendário Sobre Sobre Barato Barato Gritar Gritar Fique Fique Linha 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 Classe 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 Atrás 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 Fora 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 Vestir 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 Frequentemente 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 Somente 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 Pessoas 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 Luvã 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 Pegue 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 A A A A A A A Classe 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 Atrás Atrás Fora Fora Vestir 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 PESSOAS LUVA LUVA PEG PEG A A EQUIPE 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 POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR FUNDO POR FUNDO POR FUNDO POR FUNDO SUCO 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 CRIANÇA 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 LEVE 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 ESPERAR SPIRAR 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 GONPES 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 URAMA 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 MATEVOL 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 EQUIPE EQUIPE Por sorte Por sorte Profundo Profundo Suco Suco Criança Criança Leve Leve Esperar Esperar Rompas Rompas Grama Grama Metrol Metrol Cantats 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 Círculo 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 Ainda 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 Guarda-chuva 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 Mão 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 Alta Alien Alta 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 Fora Lama fora fora idiota 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 tomates tomate 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 salada 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 cantar cantar círculo círculo ainda ainda guarda chuva guarda chuva mão mão alta alta fora fora idiota 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 tomate 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 salada salada cenário 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 Perder-se. Gordura. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. De volta. Estúpido. 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 País. 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 Ovelha. 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 Icê. 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 Batata. 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 Amiga. 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 Gordura, gordura. De volta, de volta. Estúpido, estúpido. País, país. Ovelha, ovelha. IC, IC. Batata, batata. Amiga. Amiga. Bem-vinda. 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 Em-vinda. Em-vinda. Boané Caminhão 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 Centro 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 Serviço 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 Escolher 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 Eu 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 Buraco 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 Período Férias Período Férias Período Férias Período Férias Bem-vinda Bem-vinda Boané 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 Caminhão 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 Centro Centro Serviço Serviço Escolher Escolher Eu Eu Buraco Buraco Notícia Notícia Período de Férias Período de Férias Lavo 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 Através 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 Conhecer 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 Em 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 Sultrar 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 Ouvir 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 Sair 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 Molhado 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 Ela 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 Amarelo 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 Conhecer Em Em Sultrar Sultrar Ouvir Ouvir Sair Sair Molhado Molhado Ela Ela Amarelo Amarelo Árvore 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 Coração 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 Queimar 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 Prato 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 Livro Bola 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 Prato Páceru Pássaro 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 Sopa 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Irmã 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 Árvore Árvore Coração Coração Queimar Queimar Prato Prato Livro Livro Bola Bola Pássaro Pássaro Sopa Sopa Em linha Rita Em linha Rita Irmã 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 Como 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 Também 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 Maia 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 Tipo 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 Sul 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 Último 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Aniversário 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 Sempre 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 Prazer 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 Como Como Também Também Meia Meia Tipo Tipo Sul Sul Último Último Para dentro Para dentro Aniversário Aniversário Sempre 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 Prazer 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 Fazer Compras Verão 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 Coisa 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 Peça 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 Mau 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 Borda 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 Não, 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 de praia, de praia, de praia, de praia, fraco. Fraco, 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 fazer compras, fazer compras, verão, 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 coisa, coisa, peça, peça, Mau, 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 Borda, Borda, rocha, rocha, não, 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 de praia, de praia, de praia, fraco, 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 brinquedo, 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 estrela, 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 Cortar 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 Friado 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 Largo 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 Página 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 Acontecer 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 Tinta 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 Cidade 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 Limitar 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 Brinquedo Brinquedo Estrela Estrela Cortar Cortar Friado Friado Largo Largo Página Página Acontecer Acontecer Tinta Tinta Cidade Cidade Limitar Limitar New Num Nouvem 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 Messins Messins Maçã Maçã Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Maravilha 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 Lavar 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 Bebe 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 Amanhã 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 Tarde 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 Meladez 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 Mulher Nuvem 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 Maçã Maçã Cópia de Cópia de Maravilha Maçã Maravilha Maravilha Mitélo Lum civils COX L sponsored us Dárň Música Iプ Bebê Bebê Amanhã Amanhã Tarde Tarde Me vês Me vês Mulher Mulher Acima 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 Dicionário 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 Chantar 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 Cabeça 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 Baixo 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 Enviar 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 Para 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 Novent 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 Pintura 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 Introduzir 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 Acima Acima Dicionário Dicionário Chantar Chantar Cabeça Cabeça Baixo Baixo Enviar Enviar Para Para Novamente Novamente Pintura Pintura Introduzir Templo 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 Você 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 Forma 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 Cozinha 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 Metrô Metrô Contagem 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 Copo 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 Mesa 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 Visita 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 Conhecer 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 Templo Templo Você 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 Forma Forma Cozinha 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 Metrô 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 Contagem 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 Copo Copo Mesa 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 Templo Mesa 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 Cadeira 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 De outros De outros De outros De outros Quente 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 Rir 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 Trabalho 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 Dos Vezes Senhorita 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 Modelo Responda 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 Péu 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 Cadeira Cadeira Péu 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 Rir Péu 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 Senhorita, modelo, modelo, responda, responda, papel, papel, vai. Vai, vai, vai. Primavera, 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 primavera. Diversão. 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 Nunca. 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 Primo. 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 Giz. 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 Riku. 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 Senhora. Avião. 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 Boço 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 Vai Vai Primavera Primavera Diversão Diversão Nunca Nunca Primo Primo Gis 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 Rico 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 Senhora Senhora Avião 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 Boço 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 Naquela Sapato 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 Importão Importam 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 Faca 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 Esquerda 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 Refeição 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 Pergunte 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 Tempo 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 Gastar 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 Pausa 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 Naquela Naquela Sapato Sapato Importam Importam Faca Faca Esquerda Esquerda Refeição Refeição Pergunte 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 Tempo 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 Gastar Gastar Pausa 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 Relógio 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 Tchau 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 Fresco Fresco Mil 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 Otim 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 Gato 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 Quiluroso 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 Piscina 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 Polvisão 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 Fogo 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 Relógio Relógio Tchau 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 Fresco 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 Mil Mil Ótimo Ótimo Fogo Fogo Con Jim Peloroso Piscina Piscina Televisão Televisão Fogo Fogo Rapidez 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 Branco 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 Morango 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 Ouvir 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 Plano 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 Fogão 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 Pato 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 Paz 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 Bravo 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 Montanha 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 Rapidez Rapidez Branco Branco Morango Morango Uva Plano Plano Fogão Fogão Pato Pato Paz Paz Bravo Bravo Montanha Montanha Topo 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 Lição 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 História 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 Leste 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 Capitão 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 Rei 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 Conforme 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 Conjunto 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 Presente 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 Cesta 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 Topo Topo Lição Lição História 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 Rei Com fome Com fome Conjunto Conjunto Presente Presente Cesta Cesta Plantar 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 Poucos 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 Son 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 Olume 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 Show 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 tabative Posture distribución Tidρα Publice App Boy AfSabes Shin Easy Plan Man Fazenda Câmara 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 Cheveiro 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 Vestem 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 Plantar Plantar Poucos Poucos Som Som Óleo 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 Chão Chão Cansado Cansado Fazenda Fazenda Câmara 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 Sente Câmara Vestem 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 Juntas 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 Alguns Deve Deve Saia 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 Banco 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 Precisar 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 Posso 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 Mar 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 Gist Cera Gist Cera Gist Cera Gist Cera Vapor 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 Música 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 Alguns Alguns Deve Deve Saia Saia Banco Banco Precisa Precisa Posso Posso Mar Mar Giste sera Giste sera Vapor Vapor Música Música Perigoso 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 Discar 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 Pesado 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 Mandar 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 Ciudad 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 Espalho 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 Muitos 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 Triste 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 Waneca 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 Toque 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 Perigoso Perigoso Discar Discar Pesado Pesado Mandar 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 Cidade Cidade Espalho 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 Muitos 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 Triste Triste Waneca Waneca Baneca Toque Toque Viazo 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 Aja 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 Perdão 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 Araia 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Gostar 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 D D D D Mate 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 Experimentares 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 Folha 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 Viado Viado Haja Haja Perdão Perdão Areia Areia Concede Concede Gostar Gostar D D Mate Mate Experimentares 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 Folha 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 Lugar 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 Usar 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 Todos 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 Culcar 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 Vaca pista 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 do que do que do que do que do que portão 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 lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar dar 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 lugar 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 usar usar todos 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 colocar colocar mar mar show Vaca. Vista. Vista. Do que? Do que? Portão. Portão. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Darfo. Darfo. Pensar. 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 Caso. 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 Cor. 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 Faz. 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 Dizer. 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 Violino. 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 Só. Sor. So. 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 Venya. 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 Venha Fita 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 Enfermeira 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 Pensar Pensar Caso Caso Corre Corre Faz Faz Dizer Dizer Violino Violino Só Só Venha Venha Fita Fita Enfermeira 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 Trem 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 Entre 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 Ponto 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 Pera 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 Perto 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 Sombrio 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 Milhão 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 Tigela 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 Neve 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 Porquê? 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 Trem Trem Entre Ponto Ponto Pera Pera Perto Perto Sombrio Sombrio Milhão Milhão Tigela Tigela Neve 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 Porquê? Porquê? Abaixo 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 Ele 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 Lago 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 Virar 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 Gentil 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 Surpresa 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Que 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 Ter 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 Deslizar 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 Abaixo Abaixo Ele 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 Lago Lago Virar Virar Gentil 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 Surpresa 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 Colega de classe Colega de classe Que 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 Ter 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 Deslizar 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 Minhã Se الي Amar Manhã Amanhã 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 decrease Lembrar 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 Ocupado 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 Velozes 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 Preto 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 RESTAURANTE 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 Muito Pugas 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 Colfinho 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 Brilhante 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 Manhã Manhã Lembrar Lembrar Ocupado Ocupado Velozes 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 Preto Preto Restaurante Restaurante Muito Muito Pugas Pugas Colfinho Colfinho Brilhante 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 Tiro 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 wherein Socorro Tempestade 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 Cheiro 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 Próximo 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Caneta 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 Facto 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 Endereço 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 Pé 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 Tiro Tiro Socorro 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 Tempestade 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 Cheiro 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 Próximo 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 FACTO ENDEREÇO ENDEREÇO PÉ PÉ GALINHA 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 PORQUE 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 CULINA 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 FÁCIL 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 NARIZ 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 VEJA 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 ALMOÇO 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 FRUTA 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 Lápis Laranja Galinha Por quê? Por quê? Colina Colina Fácil Nariz Nariz Veja Veja Almoço Almoço Fruta Fruta Lápis Lápis Laranja 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 Pergar 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 Negrau 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 Bicicleta 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 Frango 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 Bonita 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 Em breve Em breve Sentar 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 Alt Alt Perian 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 Prata, frango, frango, bonita, bonita, em breve, em breve, sentar. Sentar, alto, alto, parede, parede, ver, ver, encontro. Encontro, encontro, encontro. Comum. 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 Escova. 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 Empurrada. 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 Joelho, joelho. Joelho Telefone Ocultar 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 A régua A régua A régua A régua Kerimbo 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 Forte 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 Encontro Encontro Comum Comum Escova Escova Empurrar 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 Joelho Joelho Telefone 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 Ocultar 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 Erros Desperdício 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 Pauzinho 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 Por aí Por aí Por aí Selva 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 Gelo Gelo Diário 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 Glec 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 Hoje 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 Tamanho 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 Arroz Arroz Desperdício Desperdício Tamanho 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 Gelo Diário Diário Bilhete Bilhete Hoje Hoje Tamanho Tamanho Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ar 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 Loco 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 Abrir 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 Teu Teu Tio Tio Feliz 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 Nós 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 Pais 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 Leva 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 Eu vou Eu vou Ar Ar Louco Louco Abrir Abrir Biblioteca 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 Tio 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 Nós 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 Pais Pais Leva Leva Quadrado 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 Ampla 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 Soro 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 Agora 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 Barco 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 Sorriso 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 Olavo 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 Corpo 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 Construir 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 Mas 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 Quadrado Quadrado Ampla Ampla Choro Choro Agora Agora Barco Barco Sorriso Sorriso Olavo Olavo Corpo Corpo Construir Construir Mas Mas Rádio 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 Ónibus 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 Motor 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 Outono 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 Genela 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 Norte 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 Terra 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 Excelente 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 Debaixo 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 Pustar 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 Rádio 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 Ônibus 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 Motor 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 Otono 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 Genela 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 Norte 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 Terra Terra, terra, excelente, excelente, debaixo, debaixo, postar, postar. Amor 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 Estação 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 Despertar Despertar Antes 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 Passeio 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 Prata 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 Maio 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 Longue 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 Esperança 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 Terminar 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 Amor Amor Estação Estação Despertar Despertar Antes Antes Passeio Passeio Prata Prata Maio Maio Longo Longo Esperança Esperança Terminar Terminar Via 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 Saltar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Doce 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 C 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 Morrer 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 Então 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 Esqueço 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 Preencher 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 Grosso 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 Via Via Saltar 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 O suficiente O suficiente O suficiente Doce Doce Cibonete 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 Morrer 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 Esque Esqueço 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 Impressão Impressão Frente 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 Prática 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 Qualquer 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 Tocar 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 Começar 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 Grupo 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 Aprender 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 Queizar com Queizar com Casaco Casaco Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Impressão Impressão Frente Frente Prática Prática Qualquer 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 Tocar 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 Começar Começar Grupo 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 Aprender 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 Casaco 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 Esta noite Esta noite Esta noite Festa 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 Segue Segue Segue, segue, grande, 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 grande. Cama, cama. Cama, lindo, 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 e. E, e, e. Início, início, início. Início, longe, 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 longe. Acento, 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 acento. Tampa, 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 Festa, Festa. Segue, 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 grande, 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 cama, cama. Lindo, lindo, lindo. E, e. Início, 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 longe, longe, acento, acento, tampa. Tampa, Rápido, 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 Rápido. A floguete. A floguete. A floguete. A floguete. Cruz. 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 Braço. 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 Repetir. 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 Aqui. 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 Aqui, aqui, escalar, 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 água, água. Água, água, oeste, 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 corredor, 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 rápido, rápido, afriguete, afriguete, cruz, cruz, braço, braço, repetir, repetir, aqui, aqui, escalar, escalar, água, água, oeste, oeste, corredor, corredor, rio, 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 açúcar, 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 qual, 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 quando, 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 Quando Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Jogos 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 Vela 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 Pai 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 Volta 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 Difícil 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 Rio Rio Açúcar 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 Baixa 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 Jogos 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 Vela Vela Pai Volta Difícil Tulipa 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 Creme 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 Banco 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 Bebida Espaço 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 Lá 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 Tigre 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 Narrafa 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 Jardim 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 Pressa, Tulipa, Tulipa, Creme, Creme, Banco, Banco, Bebida, Bebida, Espaço, Espaço, Lá, Lá, Tigre, Garrafa, Garrafa, Jardim, Jardim, Pressa, Pressa, Filho, 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 Polícia, 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 Sujo, 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 Menina, 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 Quer, 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 Viver, 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 Maio, 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 Apreciar 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 Rosa 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 Era 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 Filho Filho Polícia Polícia Sujo Sujo Menina Menina Quer Quer Viver Viver Meio 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 Apreciar 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 Rosa 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 Era 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 Sal 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 Contas Contar 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 Éimo Éimo ano ano colher 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 noite 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 legal 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 vender 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 carta 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 casar 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 manter 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 sal 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 contar contar ano 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 colher 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 noite diabерь ex noite ml 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 Pender, carta, carta, casar, casar, manter, manter, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Onze, 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 onze. Balão, 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 balão. Uralha, Uralha, Uralha. Uralha, Uralha. Uralha, Uralha. Quieto. Quieto. Camisa. 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 Problema. 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 Ontem. 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 Chave. 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 Aguarde, aguarde, desculpa, desculpa, onde, onde, balão, balão, oralha, oralha, quieto, quieto, camisa, camisa, problema, ontem, chave, aguarde, aguarde, gosto, 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 castanho, 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 pronto, 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 ler, 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 boca, 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 ке, escreve, escrever, 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 perna, perna, Perna Perna Curso 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 Azul 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 Por 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 Gosto Gosto Castanho Castanho Pronto Pronto Ler Ler Boca Boca Escrever Escrever Perna Perna Curso 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 Azul Azul Por Por Boa 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 Mudança 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 Viagem 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 Passar 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 Seu 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 Pão 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 Caminhar 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 Luta 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 Mytaz 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 Voa Voa Mudança Mudança Viagem Viagem Passar Passar Seu Seu Pão Pão Chá Chá Caminhar Caminhar Luta 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 Metade Metade Encontrar 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 Lua 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 Mercado 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 Cavalo 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 Lançar 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 Clube 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 Co 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 Ouro Ouro Certo 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 Barulho 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 Encontrar Encontrar Lua Lua Mercado Mercado Cavalo Cavalo Lançar Lançar Clube Clube Com Com Ouro Ouro Certo Certo Banulho Banulho Questão 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 Dedo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Exemplo 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 Quem 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 Porta 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 Ilha 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 Fechar 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 Junte-se Fechar Fechar Vista Vista Questão Questão Dedo Dedo Lidar com Lidar com Exemplo Exemplo Quem Quem Porta Porta Ilha Ilha Fechar Fechar Junte-se Junte-se Vista Vista Seco 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 Olá Igreja 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 Porco 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 Suéter 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 Do 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 Mapa 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 Descansar 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 Do 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 Frio Do Frio 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 Olá. Olá. Igreja. Igreja. Porco. Porco. Suéter. Suéter. Do. Do. Mapa. Mapa. Descansar. Descansar. Dom. 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 Frio. Frio. Cobertura. 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 Caminhava. 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 Março. 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 Dinheiro. 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 Fim. 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 Ceia. 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 Elf. Elf. Eles. Eles. Pontapé. 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 Mueva. 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 Nota. 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 Cobertura. Cobertura. Caminhava. Caminhava. Março. Março. Dinheiro. 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 Fim. Fim. Ceia. Ceia. Elf. Elf. Pontapé. Pontapé. Moeda. Moeda. Nota. Nota. Dólar. 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 Tornar-se. 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 Mosca. 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 Estude. 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 Registro. 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 Placa. 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 Vidro. Vidro. Vidro Vidro Mudir 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 Nadar 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 Deve 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 Dólar Dólar Tornar-se Tornar-se Mosca Mosca Estude Estude Registro Registro Placa 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 Vidro 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 Mover Mover Nadar 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 Deve 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 Morto 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 Cuidado 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 Gravata 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 Sim 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Transportar 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 Garoto 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 Olho 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 Patim 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 Esvaziar 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 Cuidado. Cuidado. Gravata. Gravata. Sim. Sim. Houve um. Houve um. Transportar. Transportar. Garoto. Garoto. Olho. Olho. Patinho. Patinho. Esvaziar. Esvaziar. Sonho. 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 Crescer. 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 Comprar. 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 Canto. 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 Greve. 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 Melão. 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 Muleão. Bestão. 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 Pinho 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 Casete 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 ou 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 sonho sonho Crescer Crescer Comprar Comprar Canto Canto Greve Melão Melão Bastão Bastão Pinho Pinho Cassete 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 O O Livre 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 Até 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 Filha 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 Vejo 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 Mesmo 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 Interruptor 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 Doces 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 Temporada 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 Homem 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 Teto 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 Livre 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 Até Até Filha Filha Vejo 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 Mesmo Mesmo Interruptor 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 Doces 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 Temporada 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 Homem Homem Teto 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 Macaco 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 Arquiris 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 Recioso 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 Estar 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 Chuva 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 Aldeia 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 Calça 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 Sala Calça 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 Faço 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 Macaco Macaco Arquiris Arquiris Recioso Recioso Estar Estar Chuva Chuva Aldeia Calça Calça Sala Sala Clima 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 Faço Faço Mãe 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 Númer Rosa 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 Pin 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 Bandaira 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 Hora 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 Osso 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 Famoso 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 Trabalhos 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 Casa 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 Mãe Mãe Número Número Rosa Rosa Pino Pino Bandeira Bandeira Hora Hora Osso Osso Famoso Famoso Trabalhos Trabalhos Casa 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Muito de Lábio 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 Palavra 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 Lábio 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 jovem jovem computador 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 violão 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 ao longo ao longo ao longo ao longo escola 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 café 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 muito de muito de lábio lábio palavra palavra dominária dominária jovem jovem computador computador violão violão ao longo ao longo escola 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 café café cava 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 flor 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 acampamento 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 depois de depois de depois de depois de depois de Com licença Com licença Com licença Com licença Lento 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 Queijo 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 Nome 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 Dança 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 Obrigado 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 Cava Cava Flor Flor Acampamento Acampamento Depois de Depois de Com licença Com licença Lento 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 Queijo Queijo Nome Nome Dança 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 Obrigado 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 Suave 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 Cão 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 dar dar desenhar 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 juntos 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 carne 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 enel 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 golpe 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 deixei 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 pedra 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 suave suave cão cão dar dar desenhar desenhar juntos 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 carne carne anel 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 A rua, a rua, a rua, a rua. Caminho, Caminho, Caminho. Ponte, Ponte, Ponte. Cabelo, Cabelo, Cabelo. Aeroporto, Aeroporto, Aeroporto. Botão, Botão, Botão. Chegaz, 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 Chegaz. Saí, Saí, Saí. Venho, 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 Venho. Doente, 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 Doente. Rua, Rua, Caminho, Caminho, Ponte, Ponte, Cabelo. Cabelo, Cabelo. Aeroporto, Aeroporto. Botão, Botão. Chegaz, 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 Sem, Sem, Venho, Venho, Doente. Doente, Excitar, 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 Excitar. Conduzir, Conduzir, A Fumaça, A Fumaça, A Fumaça, A Fumaça, Consertar, Consertar, Consertar. Consertar, 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 Consertar. Comer. Família. 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 Chapéu. 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 Comida. 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 Dente. 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 Excitar. Excitar. Conduzir. 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 A fumaça. A fumaça. Consertar. Consertar. Costumeiro. 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 Comer. Comer. Família. Família. Chapéu. Chapéu. Comida. Comida. Dente. 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 面. Guar. Guash. 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 Loja 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 Bolsa 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 Azar 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 Ganar 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 ganhar leite 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 apartamento 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 exposição 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 vento 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 gás gás pequeno pequeno loja loja bolsa bolsa asa 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 ganhar 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 leite 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 apartamento 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 exposição exposição vento 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 vem 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 sentir 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 velho 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 Mês 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 Finum 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 Estranho 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 Piquenique 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 Cedo 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 Escritório 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 Semana 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 Vem Vem Sentir 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 Velho Velho Mês Mês Fino 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 Estranho 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 Piquenique Piquenique Cedo 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 Escritório 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 Isto 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 Conversa 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 Deus 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 Compreendo 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 Falar 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 Alto 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 Acertar 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 Trazer Cheio 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 Urso 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 Isto Isto Conversa Conversa Deus Deus Compreendo 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 Falar Falar Alto Alto Acertar 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 Trazer 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 Cheio 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 Urso 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 As